Música Fala galera, estamos aqui na São Paulo, paraquedismo Encontrei com o Sr. Célio, tudo bem Sr. Célio? Beleza E aí, me conta rapidinho, o que o Sr. vai fazer hoje aqui? Olha, viemos aqui para participar de um salto Ah, que legal, hein? Isso aí, família toda, já percebi, está todo mundo aí Família toda aqui, me incentivando Quem foi essa ideia, hein? Olha, essa ideia é só de maluco Só de maluco, é isso aí Beleza, olha só Isso aí, o Sr. já está todo equipado aí Testando o óculos, está tudo funcionando É, ele fica mais embaçado com esse óculos É isso aí Sr. Célio, nós vamos receber as instruções aqui no solo Daqui a pouquinho, nós estamos embarcando para a nossa aeronave, beleza? Beleza Vamos que vamos Isso aí, vamos nos divertir Música 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 É isso aí meu amigo, decolagem autorizada. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.